Depois de meses de espera, a Comissão de Valores Mobiliária dos Estados Unidos, a famosa e chamada SEC, ela finalmente aprovou os ETFs de Bitcoin à vista. No total, foram 11 ETFs aprovados de grandes gestoras como BlackRock e Arkinvest. E logo no primeiro dia, esses ETFs já movimentaram mais de 4.6 bilhões de dólares em volume de negociações. Sendo importante lembrar que nos últimos 12 meses, o Bitcoin subiu mais de 100%, atingindo um valor acima de 42 mil dólares. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o que aconteceu para esses ETFs serem aprovados, qual é a diferença deles dos que já existiam na Bolsa Americana. E principalmente, vai a pena você ter um ETF de Bitcoin hoje na sua carteira, ou é melhor você fazer a compra por conta própria numa corretora? Então eu vou comparar isso com você, trazer alguns pontos importantes. Tenho certeza que você vai tirar o melhor proveito desse vídeo. Bom, é importante a gente começar aqui citando que já existiam ETFs de Bitcoin na Bolsa Americana para você comprar antes dessa aprovação da SEC. A diferença é que os ETFs, por exemplo, como o Bit e o BTF, eles eram ETFs que compravam Bitcoin, só que o futuro de Bitcoin e não o à vista. Então só para mostrar a diferença do que foi aprovado para vocês desses ETFs de Bitcoin, do que já tinha na Bolsa Americana. Então a primeira coisa que aconteceu foi a seguinte, essa aprovação da SEC desses ETFs de Bitcoin foi possibilitando que alguns ETFs poderiam comprar o Bitcoin à vista, ou seja, eles mesmos comprarem, eles mesmos guardarem o Bitcoin. Os ETFs que existiam na Bolsa Americana, negociados antes dessa aprovação, eles eram baseados em derivativos, ou seja, eles compravam contratos futuros do Bitcoin, e não o Bitcoin em si, ou seja, eles só tinham a especulação, eles não tinham posse daquela Bitcoin em si. Então um ponto muito diferente e uma importante e bem legal dessa aprovação é que agora permite que esses ETFs façam a custódia própria e segura dos Bitcoins. Antes não tinha isso porque eles lidavam com contratos futuros. Além disso, a exposição é totalmente direta ao tipo de criptomoeda, e antes os Bitcoins anteriores eram totalmente exposições indiretas. Então agora esses ETFs podem nas corretoras transacionarem as próprias Bitcoins, guardarem, venderem, isso de acordo obviamente com a transação de volume que vai ter dentro daquele ETF. Isso é bem mais interessante do que os ETFs que a gente tinha na Bolsa Americana, que no meu ver não eram tão interessantes como esses que acabaram de ser liberados. Então os 11 ETFs liberados para serem negociados diretamente com o Bitcoin foram estes aqui, dessas gestoras. Então tem da Arkinvest, tem da Fidelity, tem da Grayscale, ou da Hashdex, que é muito importante, a Invesco, BlackRock, uma das maiores gestoras do mundo, é a maior se eu não me engano, a Vanec, a Winslow3, então só gestora sim, boa, grande, começou a ter os seus próprios ETFs liberados, todos eles comprando somente Bitcoin como moeda direta. E aqui você tem a taxa de administração, que na média é de 0,4%, se a gente for olhar de todas. A mais cara é da Grayscale, com 1,5%. Antes, os ETFs de Bitcoin Futurum variavam de taxas de 1% a 2%, eram bem altas, mas eles abaixaram bastante as taxas agora, para 0,25%, 0,3%, a maioria está 0,2% aqui de taxa de administração, o que compensa muito mais para o investidor, porque senão ele poderia facilmente optar por comprar a própria Bitcoin por conta própria e não pagar nenhuma taxa de administração. Essa taxa eles compram para manter ali as pessoas que trabalham nos ETFs, etc., porque custo de compra e venda, quase você não vai ter nenhum ali. E até o movimento que eu falei para vocês de redução de taxa, só para vocês terem noção, a BlackRock, por exemplo, ela reduziu a taxa de 0,3% para 0,25%, enquanto a Arkinvest reduziu de 0,25% para 0,21% de taxa de administração anual. Porque agora, como todos os ETFs foram liberados ao mesmo tempo, meio que fica aquela guerra de tipo, qual que vai captar mais dinheiro nesse começo? Então, a mesma coisa na ponta final, o que vai mudar é quem é a gestora, então tem alguns investidores que gostam de uma gestora ou de outra, e a taxa de administração. Então, meio que ficou uma guerra de qual tem a menor taxa de administração para captar mais cliente nesse início. E se a gente olhar, a maioria desses ETFs de Bitcoin que foram liberados, eles estão com algumas campanhas aqui, momentâneas, até alcançar certo determinado valor de patrimônio gerido nesses ETFs. Só para vocês terem exemplo, o EBIT, que é da BlackRock, eles colocaram aqui uma taxa de 0,12% de administração pelos primeiros 12 meses, ou até chegar a 5 bilhões de dólares em patrimônio gerido. Então, já é uma taxa bem baixa. Outros ETFs, por exemplo, colocaram 0% pelos primeiros 6 meses, ou até 1 bilhão de custódia total do ETF. Então, vários outros também, 0%, 0%, BTC, BTCW, isso pelos 6 primeiros meses. Alguns deles fizeram campanhas realmente para chamar a atenção do investidor, e tipo, nos próximos 6 meses, não vou pagar a taxa de administração. Então, foram o que alguns fizeram. Nem todos fizeram isso, mas essa é a lista, você pode até pausar e ver a taxa que cada um está estipulando. Mas assim, para ser bem sincero, meio que vai acabar rápido, porque eles vão atingir esse tipo de patrimônio o mais breve possível, e vai ser cobrada as taxas normais como estão aqui. Ah, e só para vocês terem ideia, mais como curiosidade também, as taxas de administração desses ETFs aqui, acho que muitos de vocês devem se perguntar como que ela é cobrada. Ela é cobrada anualmente, só que ela é tirada diariamente do preço do ETF. Então, todos os dias, eles pegam um percentualzinho ali, tira do preço do ETF, você nem consegue perceber, mas no final do ano, eles vão ter tirado os representativos a 0,20%, 0,25%. Então, é assim que é cobrada as taxas de administração nesses ETFs. Muitos de vocês devem estar se perguntando também o que isso vai ajudar o Bitcoin em si. Além de, obviamente, esses ETFs comprarem mais Bitcoins, o que faz o preço do Bitcoin subir, já que a demanda vai ser maior, achei alguns outros pontos que eu queria ler aqui para vocês e fazer a gente refletir sobre. O primeiro deles é que o lançamento desses ETFs não apenas valida o Bitcoin como um ativo legítimo aos olhos das instituições financeiras tradicionais, mas também alinha o ecossistema cripto com a infraestrutura financeira estabelecida, proporcionando assim um caminho robusto e regulamentado para alocação de capital. Então, o que o Sampaio disse aqui em uma das entrevistas que eu vi lá do exterior também, foi que essa validação da SEC desses ETFs de Bitcoin meio que mostra que eles estão olhando para isso, que vai começar a ser mais regulamentado, que pode ser que as instituições financeiras comecem a se aceitar um pouco mais, mas aí tem um contraponto aqui bem interessante. Apesar da aprovação, o presidente da SEC, que foi um dos que fizeram a liberação, o Gary Gensley, ele disse em comunicado que, embora a agência tenha aprovado os ETFs, ele não endossa o Bitcoin. Ou seja, os investidores devem permanecer cautelosos sobre a miriade de riscos associados ao Bitcoin e aos produtos cujo valor está vinculado à criptomoeda. Então, essa liberação também não demonstra que Bitcoin é seguro, que Bitcoin não é, por exemplo, uma pirâmide, que muitos dizem ser, eu não acredito nisso, mas isso não valida 100% a criptomoeda. É isso que eles querem dizer, que ainda os riscos vão ocorrer e que não quer dizer que agora é mais seguro só por conta dessa aprovação. Outra pergunta que é interessante responder para vocês sobre esses ETFs de Bitcoin é o quanto eles vão rentabilizar ou como que eles rentabilizam. Eles vão rentabilizar exatamente o que Bitcoin vai rentabilizar. Então, é como se fosse comprar o Bitcoin, só que você vai receber um pouquinho menos do que a rentabilidade real do Bitcoin porque tem a taxa de administração. Mas é coisa mínima na ponta final. E só para vocês terem ideia, nos últimos 10 anos, 8 anos deles, o Bitcoin fechou o ano valorizando, ou seja, no positivo. E se a gente ver a rentabilidade nos últimos 10 anos, ela foi de mais de 4.800% do Bitcoin em si. E o interessante que tem feito muita gente olhar para esse tipo de ETF agora em 2024 e essa aprovação ter saído, é que a gente está perto do having acontecer, que é basicamente a recompensa dada aos mineradores de Bitcoin que é quebrada pela metade em determinado tempo. E vai acontecer agora no ano de 2024, essa quebra ali de quantidade de Bitcoins que são dados a cada bloco validado. E aí, basicamente, o que a gente pode observar é que todo o having que acontece, essa quebra de quanto você paga as pessoas por terem minerado os Bitcoins, ela faz com que o preço do Bitcoin sempre valorize. Então, o ano normalmente de having é um ano que acaba trazendo muita valorização historicamente. Então, pode ser que o Bitcoin valorize muito agora em 2024 para 2025 e isso faz com que os ETFs também sejam bastante procurados. Agora, para responder uma última pergunta muito importante também. Léo, você vai investir nesses ETFs de Bitcoin? Vale investir neles? Então, qual é a minha opinião sobre isso? Eu não vou investir em Bitcoin. Primeiro, porque eu já vendi todas as minhas Bitcoins, criptomoedas ali em 2021, se eu não me engano. Isso porque eu não estava olhando mais para eles, eu não estava conseguindo acompanhar. Para mim, era algo que eu prefiro, por exemplo, pegar esse dinheiro e investir em empresas que têm receita e lucro e é algo que eu estou olhando, Bolsa Americana. Então, eu prefiro pegar esse dinheiro e colocar alocado na Bolsa Americana, que é onde eu sei lidar, é onde eu sei comprar, é onde eu sei ganhar muito mais dinheiro. Então, eu tirei as criptomoedas, não tenho interesse nem de comprar esses ETFs de Bitcoin para minha carteira, pelo menos por agora. Agora, se você está na dúvida, se você tinha Bitcoin antes, não tinha, quais são os passos que eu daria aqui para você? Primeiro deles, jamais invista em criptomoedas por corretoras que não te dão a possibilidade de você transferir essas criptomoedas para outras corretoras. Aconteceu no caso da Evno, de ela possibilitar a compra de criptomoedas, só que não deixava você mandar para outras corretoras. O que aconteceu? A Evno tirou da corretora a possibilidade de você comprar cripto, você teve que vender com prejuízo, porque você não tinha para onde mandar essas criptomoedas. Então, evite investir em corretoras assim. E aí, se você não quer ter dificuldade, vamos dizer, a dor de cabeça de ter que abrir uma conta numa Binance da vida, por exemplo, numa corretora só de criptomoedas, ir lá comprar cripto, guardá-la com segurança de acordo com as suas necessidades, seja num pendrive, seja em qualquer lugar que você queira guardar a criptomoeda de forma segura, talvez essa seria a forma mais interessante, porque, de certa forma, ela é a mais barata. E você que cuida das criptomoedas, não é o ETF. Você que basicamente faz a gestão, você que compra a hora que você quer, então é mais eficiente e mais barato. Só que dá um pouco mais de dor de cabeça, porque a declaração é um pouco diferente, são outras regras, você vai ter que gerir outra coisa além da Bolsa Americana. Mas, se você ainda assim quer ter criptomoeda ou Bitcoin na sua carteira de investimento e não quer ter esse problema com corretora, ficar comprando você mesmo, o ETF acaba sendo bem interessante, principalmente para fazer uma proteção na sua carteira, você colocar um percentual menor, fica muito mais fácil. Você compra o ETF, você já tem exposição ao Bitcoin e acabou. Você não precisa ficar se preocupando com segurança, corretora, perder os Bitcoins, ser roubado, porque aí existe outro tipo de segurança ali interna muito mais robusta e não é você que fica girindo. Então, se isso for o suficiente para você, só ganhar com a valorização, está excelente. Mas, se você prefere fazer o trabalho duro, ainda assim vale muito mais a pena sempre por conta de menos taxas e também você ter a sua própria segurança. Agora, comenta para mim aqui embaixo o que você acha desses ETFs de Bitcoin, se você vai ter, ou se você já tem, ou pretende comprá-los. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar a curtida aqui embaixo e se inscrever no canal para mais vídeos de atualizações como essa sobre Bolsa Americana ou outras coisas que vierem a ser aprovadas. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais! Tchau, 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 tchau!